Atenção senhores, semana que vem nós vamos fazer dois leilões, terça-feira às 9 horas da manhã, excepcionalmente veículo somente do Santander, leilão exclusivo do Santander, terça-feira, visitação na própria terça-feira das 7 às 9 da manhã, das 7 às 9 da manhã. E na quinta-feira, leilão normal, visitação na quarta e o leilão na quinta-feira às 9 horas da manhã, visitação na quarta e o meio-dia às 5 e das 7 às 9 na quinta-feira. Então temos dois leilões na semana que vem, terça-feira somente Santander, visitação das 7 às 9 e quinta-feira. Estou retirando mais um lote aqui, 2, 3, 1, 2, 3, 1, retirado. Também volto nos próximos leilões. Continuando, lote número 9. Lote número 9, senhores, é um Ford Ka. Esse é um sedão, olha que beleza, 1.01819 com kit GNV. O documento Zé Flex, o IPVA 23 está pago, 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 pago. E eu já saio de 24, 25 mil, olha que beleza, 25 mil no Ford Ka, 25 mil online e online e 25 mil. Vou levar condicional, vou levar condicional, 25 mil está bem próximo também. Vou condicionar online e online e online e 25, 5 mil e 25, 5 mil. Vou levar condicional e 500 e 500 agora e vamos de 200 agora e 700 online. 26, arredondou no auditório, 26 mil, 26 mil, arredondou, 26 e 200 e 200 agora e 200, vamos lá. E 200 online, 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 26 e 200, 400 online. Vou levar condicional, olha que beleza, preço excelente. 27, arredondou novamente presencial, 200 de pé, 200, 200 no auditório, 400 é seu de pé, 400 online. De novo, 600 é seu, 600 é seu, é seu, é seu, 27, 600, vou condicionar. 800 online, 27, 8, 8, 8, 8, olha que beleza, 28 mil online e online e online é condicional. 28 mil, 28 e 200 e 200 online e 400 online, vamos lá, 28 e 400 está tudo online e online. Vou vender, vou vender, pode vender já e vou vender, agora é venda, vou vender, vou vender, 28 e 800 é venda. É venda online e online e online, é venda online e online e 29, está liberado, é venda. 29, 200, 200 online e vamos em frente, 29, 200, 200, está só no online e vou vender. Uma, não mais, parou, parou e vou vender online, 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 online. Duas, 400, 400 online e online, 600, 600 e vamos em frente, quem pagar mais leva. 29, 600, 600, 600, carro do Banco Bradesco. 29, 600 é o lote número 9 e 29, 800 e 30 mil arredondo online e 30, 30 mil arredondo online e online e 200 online e vamos lá. 30 mil e 200, 400, 400 online e olha que beleza. 30 mil e 400 online, 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 600 online, 600 online, 600 online e vamos em frente. 30 mil e 600 online, 800, 800 online e online, 800 online e vamos lá. 30 mil e 8, 800 e vou vender e vou vender online. Uma e 30 mil e 800 é venda online e duas, parou, não mais. E 30 mil e 800 e um. 31 mil, 31 mil arredondo online e online e 31 mil, olha que beleza. 31 mil, 31 mil, carro de 52 mil, 31 mil, online, online, é venda, é venda, é venda e vou vender online. Uma e 200, e 200 online, online, online e vou vender online, online, uma e 31 e 200, 200 eu vou vender online, 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 uma e 31 e 200 vou vender online. Duas, não mais e 31 mil e 400, 400 online, 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 400 online e vamos em frente. Trinta e um e quatrocentos, quatrocentos, seiscentos Seiscentos online, quem pagar mais leva Trinta e um e seiscentos online, online, online Vou vender online, uma E trinta e um e seiscentos vou vender online, online, online Duas, parou, não mais E trinta e um mil e seiscentos Vendido online, obrigado Vamos lá, senhores, lote dezesseis É um Voyage 18, 19, senhores Documento gasolina Alck GNV Com kit GNV O IPVA tá pago E eu já tenho vinte e sete e meio online Vinte e sete e meio Vinte e sete e quinhentos online, online Vinte e sete e meio, vinte e sete e meio Vinte e oito mil online Vinte e oito mil, vinte e oito mil online, online, online Tá bem pertinho Vinte e oito mil, vinte e oito mil, tá tudo Vinte e oito e meio, vinte e oito e meio no auditório Vamos lá, vinte e meio, vamos em frente Vinte e oito e meio no Voyaginho Vinte e nove online, online, vinte e nove mil Daí pra frente, vou vender Vou vender, vou vender Vou vender online, online, vou vender online Vinte e nove e meio, vinte e nove e meio Já tenho trinta mil e vamos de duzentos Trinta mil, quem pagar mais leva trinta mil Trinta mil e duzentos online E duzentos online Trinta mil e duzentos, tá tudo no online agora Trinta mil e duzentos online Online, 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 trinta mil e duzentos Vou vender online, vou vender o Voyage, vou vender online, 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 30.200, uma, e 30.200, 400, 400 aqui no auditório, 400, online primeiro, 600 é seu, 600 é seu, 600 é seu, e vamos lá, 30.800 online, 30.800 online, 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 30.800 online, 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 uma, parou, não mais, e 30.800, vou vender o Voyage. E 30.800, vendido online, obrigado, 30.800, lote 18, vamos em frente, é uma Spin, 2014, 15, 1.8, automática, LT, Banco Bradesco, gasolina, Alck, GNV, com kit GNV, IPVA pago, documento na mão. Levo o carro, levo o documento, olha lá, e eu já tenho quanto, senhores? Já tenho 23.000 online, 23 online, olha que beleza lá em Spin, 23.000 online, online, 23.000, tá tudo no online, 23.000, 23.000, e 500, 500, agora 23.000, 23.000 online, primeiro, 24 é seu, 24.000, 24.000, 24.000, vamos lá, 24.000, 24.000, tá bem pertinho, 24.000, 24.000, 24.000, na Spin, alguém mais? E 24.000, 24.000, uma, online, mais um pouquinho, e 500, e 500 online, 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 e vou vender, vou vender, vou vender, vou vender a Spin por 24,500, 24,500, e 4,500, uma, e 24.000, Vou vender online, vou vender online, duas, não mais, parou, parou, e 24.500, 700, 700 online, 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 e vale, hein, cara? Em vale, carro de 48.000, senhores, 24,700 online, online, e carro de 48.000, vamos lá, 27, 24,700, online, online, 24,900, e 900 online, online, 24,900, está tudo no online, 24,99, 900, e vamos em frente, 24,900, vou vender online, uma, e 24,99, e vou vender online, 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 2,995, 2,995, 2,995, parou, não mais? E 24.500, 25,100, 100 online, 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 e 25,100, está tudo online, 25,995, 100 online, 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 vou vender online, e 25,100, 100 online, 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 2,995, com 1.300, e 300 online, 300 online, vamos em frente, 25, 300, 300, tá tudo, e 500 25, e meio, 25, 500 online 25, e 500, 500, tá tudo no online Online, online, e online, e vou vender online Uma, e 25, e 500 Eu vou vender online, online, online Duas, parou, não Mais 700, 700 online Tá só no online, 25, e 900 Online, online, e online, e 25, e 900 Online, online, e online E vou vender online, uma, e 25 26, e 100 26, e 300 26, e 300, 300 Aqui no auditório, 26, e 300 Vou vender a spin, 26, e 300 Uma, e 26, E 300, vou vender presencial Duas, e 26,500 Online, 500 online, e online Online, e online, e parou, não mais, vou vender Uma, e 26, e Meio, vou vender online Duas, não mais Parou, e 26, Mil, e 500 Vendidos Vendido online Obrigado Vamos em frente Vamos no lote 32 É mais um Onix, olha que beleza 22, olha, esse é modelo 23 Carro tem 9 mil Km rodados, manual do proprietário Chave reserva IPVA pago, documento já em andamento Já está em andamento, olha que beleza E eu já tenho 52 E meio Pra começar Já tenho 53 53 mil Vamos em frente 53 mil Carro modelo 23 53 e meio Aqui, 54 de pé 54 mil no auditório E vamos em frente 54 mil no Onix 54 mil Carro modelo 23 Olha que beleza E 500 E 500 no auditório 54 e meio 54 e meio Vamos lá E vou vender Olha que beleza Vou vender Quem paga mais vai levar esse lindo Onix 54 e meio 54 e meio Carro modelo 23 E vou vender no auditório 54 e meio Uma 54 mil e 500 E 5 online 55 Entrou online Online Carro de 80 mil Está muito bom o preço E 500 online 56 é do senhor lá no auditório 56 mil no auditório Presencial 56 mil Vamos lá 56 mil 56 mil Estou vendendo presencial E vou vender no auditório E 56 mil Uma Online E 500 500 online Online e online 56 e meio E 57 Voltou no auditório 57 mil 57 mil no Onix 57 mil presencial Vou vender presencial no auditório 57 mil Uma E 57 mil E 57 mil Vou vender E 500 Online 500 online 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 E 58 Voltou pro senhor 58 Voltou no auditório E vamos em frente Vou vender pra quem pagar mais 58 8 8 8 mil E vou vender o Onix 58 mil Uma E 58 mil Vou vender presencial Duas Online E 58 E 8 mil Vendido Vendido pro senhor Só aguardar Obrigado Lote 35 É uma Weekend Uma Fiat Weekend Adventure 2016 2017 Documentação em andamento E eu já tenho Quanto pra começar 25 mil 25 mil Vamos lá na Weekend 25 e meio 25 e 500 Já tenho 25 e meio 26 26 mil na Weekend 26 mil Vamos em frente 26 mil 26 mil Na Weekend É uma Adventure 2016 17 Por 26 26 mil 26 mil Tá bem próximo Também 26 mil Na Weekend 26 mil Vale, vale 26 mil Vamos lá 26 mil 26 mil 26 mil 26 mil Na Weekend Alguém mais 26 mil 26 mil Na Weekend É uma Adventure 16 17 Por 26 26 26 mil Uma Tá bem próximo Tabela 53 mil Olha que beleza 26 mil 26 mil Vamos lá Mais um pouquinho Já vou vender 26 mil Na Weekend 26 mil Olha que beleza 26 mil 26 mil Na Weekend Carro 2016 17 Por 26 mil Alguém me confirma Mais 500 Só que beleza 26 e meio Metade do preço Já leva o carro 26 e meio 26 e meio Já vendo agora 26 e meio 26 e meio Pra vender Pra vender A Weekend 26 e meio É uma Adventure 16 e 17 26 e 500 Uma Alguém confirma Olha que beleza 26 e meio IPVA pago Tudo pago Alguém me confirma 26 e 500 Na Weekend Alguém confirma 26 e meio Condicionar ela 25 mil 24 e 800 25 mil Leva condicional Confirma Já tenho 25 mil E vamos de 200 25 mil É condicional 25 mil Vamos lá 25 mil 25 mil 25 mil Já tenho presente Aonde? 400 400 Agora 25 400 E vamos lá 25 400 Vamos lá Para o Weekend 2016 e 17 25 e 400 Uma Parou Não mais 25 mil E 400 Estamos consultando 600 online 600 online Online e online 25 Oito 200 Voltou 25 800 Voltou Presencial Vamos lá 25 800 800 Vamos lá 25 e 8 8 8 8 8 25 mil 26 online 26 online Online e online 26 mil Está tudo online Online e online 26 mil 26 mil 26 mil Online e 200 E 200 Agora e 200 Vamos lá 26 e 200 26 e 200 Vamos em frente 26 e 200 E 200 200 Agora estamos consultando aqui 26 e 200 Pode vender E vou vender 400 online 400 online Online e online 26 e 400 online 600 600 600 600 E vamos lá 26 Vou vender 26 e 600 Vou vender no auditório Vou vender 26 e 600 Vou vender presencial Uma Parou não mais E 26 800 800 online Online e online 26 e 800 Está tudo online Online e online 26 e 800 Online Online e online Online e online 26 e 800 Uma E 26 e 800 Online Duas Parou não mais E 26 e 800 E 26 e 800 Vendido online Obrigado Agora senhores Vamos entrar nos veículos da Bahia Prestem muita atenção Quem estiver online A retirada desses veículos É na Bahia Em Candeia São veículos do Santander Documentação em andamento 30 dias Alguns documentos já estão prontos Nós vamos informando lote a lote Retirada na Bahia Do lote 61 ao lote 82 Do 61 ao 8 do 2 Prestem muita atenção Que os veículos estão na Bahia Lote 61 É um Fox 15 e 15 anos em modelo Lá na Bahia Retira 24 e meio Eu tenho No Fox 24 e meio Online 24 e 500 Online e online Online e online 24 e meio No Fox 24 e 500 Está tudo no online Online e online 24 e meio E vou vender Olha que maravilha Vou vender online Online e online 24 e 500 E 500 500 Está tudo no online Retira na Bahia 24 e meio Documento de andamento IPVA sempre pago E 24 e meio Online Uma E 24 mil e quinhentos Estou vendo E 700 E 700 Online e online E vou vender online 24 e 700 Uma E 24 e 700 É venda online Duas E 24 e 700 Vendido online Obrigado É uma S10 Advantage 2009 e 10 Direção Árvore de trava IPVA pago Manual do proprietário Chave reserva Não Chave reserva não Desculpe Só manual do proprietário Manual do proprietário E eu já tenho Ela é Alck Gasolina E eu já tenho 29 mil Online 29 e meio Aqui no auditório 29 e meio 29 e meio Na S10 Vamos lá 29 e meio Online e online 30 mil 30 mil Online e online Online e online 30 mil 30 mil 30 mil Na S10 E 500 E 500 Online e online 30 mil E 500 Online 30 mil E 500 Tá tudo no online Online e online 30 mil E 500 Online Alguém mais? 30 e um Online E vou vender Vou vender online 31 liberou Liberou É venda É venda É venda 31 mil Online E 500 E 500 Online 31 e meio Vou vender online 31 e meio 31 e meio Vou vender online 32 32 Arredondou 32 Arredondou No auditório 32 mil 32 mil Tô vendendo Presente E 500 Online 32 e meio Online e online 32 e meio 32 e meio É venda online Uma E 32 33 33 33 33 Aqui no auditório Vou vender presencial 33 33 Vou vender presencial Uma E 33 mil É venda presencial E 500 Online E 500 Online e online Online e 500 Online é venda 33 e meio 33 e meio 33 e meio 34 mil Na S10 34 mil 34 mil Na S10 É venda online Uma 34 mil 34 mil É venda online Online e online 2 E 500 E 500 E 500 E 500 2 E 500 E 500 E 500 Vendido pro senhor 35 e meio Lote número 4 Vamos em frente Lote número 4 É um Ford KSE 19 e 20 IPVA pago IPVA pago Direção Direção Ar vidro E trava Carro chegou Encostou Funcionando E eu já tenho 29 mil Pra começar 29 mil 29 mil 29 e meio 29 e meio 29 e meio Olha que beleza 29 e meio 500 500 30 mil Arredondou no auditório 30 mil 30 mil E vamos em frente 30 30 mil 30 mil Vamos lá 30 mil 30 mil No auditório Tá bem pertinho Vou levar condicional Está bem perto E vou condicionar Mais um pouquinho Já vou vender 30 mil 30 mil Vou condicionar presencial Uma E 30 mil 30 mil Vou levar condicional E duas Não mais Parou Parou E 30 mil reais Condicional Tá bem pertinho Só guardar a liberação E é o lote Número Um Onyx Joy Olha que beleza IPVA pago Com direção Ar vidro e trava E eu já tenho 35 e 100 35 e 100 E 100 online Preço Tá excelente Tá excelente o preço 35 e 100 35 e 100 Online 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 35 e 100 Vamos lá 35 mil E 100 Online 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 35 e 100 E 100 100 100 100 E 35 e 100 E 300 Online E 300 Online Vamos lá 35 e 300 300 E vamos lá 35 e 300 Online 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 Vamos de frente E vou vender Liberou Liberou Agora é venda E 500 Vou vender online Online Quem paga mais leva Agora já tá liberado Quem paga mais leva 35 e meio 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 Online 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 E vou vender online Uma E 35 e 900 E 900 Online 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 Quem paga mais leva 35 e 900 No ônibus Carro modelo 20 Olha que beleza 35 e 900 Online 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 Vou vender online Uma E 35 e 900 É venda online 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 E duas Parou Não mais E 35 mil E 6 e 500 36 e meio 36 e meio 36 e meio Online 36 e 900 E 900 Online 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 Preço excelente 36 e 900 Online 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 E vou vender online Uma E 36 e 900 Vou vender online Duas Não mais 37 e 100 37 e 100 100 online 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 37 e 100 Vou vender online E 100 100 E 500 37 e 500 500 Tá tudo no online Vou vender online 37 e meio Uma 37 e 700 Online 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 37 e 700 Tá só no online Uma E 700 Online Vou vender online Olha que beleza 37 e 700 38 e 100 38 e 100 38 e 100 Online 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 Vamos em frente 38 e 100 Online 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 Uma 38 e 100 Vou vender online 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 38 e 100 E 38 e 300 E 300 Online 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 Vamos lá 38 e 300 300 online 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 38 e meio 38 e meio 38 e meio Carro Carro vale Modelo 20 É um Onyx Joy Carro de 57 mil, 38 e meio, 38 e meio, 38 e meio, 38 e 500, online, 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 38 e meio, vamos lá, 38 e meio, vou vender online, uma, parou, não mais, não mais, vou vender online, duas e 30 e 8 mil e 500, vendido online, obrigado. E vamos em frente, lote meia dúzia, mais um Voyage, carrinho 1.6, 2020, 2021, manual do proprietário, chave reserva, carro chegou, encostou e eu já tenho 31 mil para começar, 31 mil, 31, 31 e meio, 31 e meio, 31 e meio, já tenho 32, agora arredondou para 32 mil, 32 mil, vamos em frente, 32 mil no Voyage, carro 1.6, olha que beleza, Carro de 60 mil reais, olha que beleza, 32 mil, 32 mil, vamos lá, carro completinho, com direção, árvore e trava, manual do proprietário, IPVA também pago, carro do Banco Bradesco, levo o carro, levo o documento e eu já tenho 32, 32 mil, 32 mil, vamos lá, 32 mil, está bem perto também, está bem próximo, 32 mil, vou levar condicional, está bem pertinho, 32 mil, vamos lá, 32, 2 mil, vou levar condicional, 32 mil, vou levar condicional, 32 mil, 32 mil, condicional, uma, e vamos de 200 agora, 32 mil, 32 mil no Voyage, carro 1.6, 2020, 21, hein, modelo 21, carrinho 1.6, 32 mil, alguém me confirma, 200, 200, 200 agora, 200, 200, vamos lá, preciso de mais 200, mais 200, eu levo condicional, 32 e 400, é condicional, 32 e 400, 400, vou levar condicional, online, 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 online ou presencial, alguém me confirma, preço excelente, tabela, 60 mil no carro, estou pegando, 32 e 400, alguém confirma, e vou levar condicional, online, 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 600, online, agora, quem paga mais, eu condiciono, 32, 600, agora, vou levar condicional, e 400, 33 e 400, 400, é venda, condicional, está bem pertinho, 33 e 400, 400, online, 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 é condicional, 33 e 400, 600, online, mais um pouquinho, já vou vender, 33 e 600, olha que beleza, 33 e 600, 600, online, 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 vou condicionar, 33 e 600, vou levar condicional, está bem pertinho, mais um pouquinho, já vendo direto, é só aguardar, e 33 e 600, é venda condicional, online, e 800, e 800, online, 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 33 e 800, é venda condicional, online, 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 uma, e 33 e 800, é venda condicional, online, 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 e duas, parou, não mais, e 33 e 800, condicional, só aguardar a liberação, obrigado, 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 vendido, vamos para o lote número 15, é um Onix Joy Plus, olha que beleza, esse é um Plus Joy, 2019, 2020, ele é um Onix, e eu já tenho 31 mil para começar no Plus, 31 mil, 31 e meio, 31 e meio, 31 e meio no Onix Plus, 31 e meio, 31 e 500, 500, vamos lá, 31 e meio com direção, árvore e trava, 32 online, 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 32 mil no Onix, 32, 32, 32, 32 mil, vamos em frente, 32 mil, online, 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 32 mil, vou levar condicional, está bem pertinho, 32 mil, 32 e meio, 32 e meio, 32 e meio, 32 e meio, vamos lá, 32 e meio, 33, 33 mil, 33 mil, online, 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 33 mil, está tudo no online, online, 33 mil, 33 mil, no ônibus, 33 mil, está bem pertinho, vou condicionar, 33 mil, uma, e 33 mil, vou levar condicional e está bem próximo, e duas, e 33 mil, condicional, vamos adiante, lote 102, é um Renault Logan, Zen, Renault Logan, Zen, Sedan, direção, árvore e trava, IPVA, sempre pago, olha que maravilha, e eu já tenho 26 mil para começar, 26 mil no Zen, 26 e meio, 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 carro 19, 20 por 26 e 500, e vamos em frente, 26 e meio, 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 Renault Logan, carro 2019, 20 e IPVA pago, e vamos lá, e está bem perto, está bem próximo, mais um pouquinho, já vou vender, ainda não dá, 27 online, online, vou vender online, vou vender, vou vender online, online, é vender, venda online, vou vender, 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 e vou vender online, 27 e 7 mil, vou vender online, 27 e meio, 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 27 e meio arredondou, online, vinte e oito, vinte e oito, vinte e oito mil, tá tudo no online, 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 lock, cento e dois, e quinhentos, e quinhentos, online, vinte e nove, vinte e nove mil, vinte e nove mil, vinte e nove mil, online, online, é venda, online, é venda, online, é venda, online, uma, e vinte e nove mil, é venda, online, 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 duas, e quinhentos, e quinhentos, online, 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 vinte e nove e meio, 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 é tudo no online, online, uma, e vinte e e meio, é venda online, 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 e duas, parou, não mais, e vinte e nove mil e quinhentos, vendido, online, vinte e nove e quinhentos, lote cento e sete, retirou, lote cento e oito, é uma Mercedes, olha que beleza, é uma E trezentos e cinquenta, direção, ar, vidro e trava. E eu já tenho trinta e dois e meio online, trinta e dois e quinhentos, online, online na Mercedes e trezentos e cinquenta, trinta e dois e meio, online, 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 trinta e dois e meio, trinta e dois e meio, tá tudo online, online, lote zero oito, trinta e dois e meio, trinta e dois e meio, uma, vou levar condicional, trinta e dois e meio, vou condicionar, trinta e três, 33 online, online, online é condicional 33 é 3 e 3 e 3 é condicional Online, online, online é condicional E 33 mil, 1 e 500 500 online, online, online é venda condicional E 33 e meio, meio, meio é venda e 4 E 34 mil na Mercedes é uma E350 E 34 mil, vou condicionar 1 e 34 mil é venda condicional online na Mercedes 2 e 34 mil Condicional, online, obrigado Lote 111, agora vamos para o Banco Pan Banco Pan, toda a documentação pronta também Banco Pan, é um golzinho 19 e 20, olha que beleza Documento Flex, com kit GNV e PVA pago E eu já tenho 29 mil para começar 29 mil, 29 mil, 29 mil, carro completinho 29 e meio, 29, 500, 500 E vamos lá, com direção, ar, vira e trava 29 e meio, 29 e meio no golzinho Carro 1.6, hein? Ó que beleza 4 portinhas vermelhinho 29, 29 e meio, 29, 500, 500, 500 E vamos em frente, 29 e meio, 29 e meio 29 e meio 1 e tá bem perto, 29, 500, 500, 500 no golzinho Carro completinho, 1.6, leva o carro, leva o documento Com IPVA, tudo pago, tudo pago Carro completinho por 29 e meio, 29 e meio É só confirmar 30 mil, é venda? 30 mil tá liberado 30 mil, 30 mil, vou vender por 30, 30 mil É só confirmar, 30 mil, 30 mil Pra vender, pra vender, pra vender 30 mil, documento flex Documento tá normal E vou vender Online, online, online 30 mil, 30 mil é venda Online, online, online 30, 30 mil Estou vendendo online 1 e 30 mil 30 mil é venda online E 2 e 30 mil 30 mil Vendido online Vendido online, obrigado 19, 400 foi vendido Agora Agora é o Fox, olha que beleza 4 portinhas Vermelhinho, vermelhinho Direção Ah, esse? Não, não, é o Fox Direção Arvida e Trava Manual do Proprietário Gasolina, álcool GNV Com kit GNV E eu tenho quanto pra começar? Já tenho 10 mil e 200 10 mil e 200 Vamos lá, 10, 400 online E 400 400 online, online, online 10 e 400 Tá só no online Vamos em frente 10 e 400 400 no Fox Vermelhinho 4 portinhas Lock 162 600 600 aqui no auditório E vamos lá 600, 600 E vamos em frente 10 e 600 E 600, 600 Vou levar condicional E tá bem pertinho É só aguardar 800 online 800 online, 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 online 800 online, 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 online 800 online 800 11 mil 11 mil e 400 11 e 600 11 e 600 600, 600, 600, 600, 600 11 e 600 Vamos lá 11 e 600 Presença 800 online 11 e 8 E vou vender 12 online 12 mil online, online, online Vou vender por 12 mil 12 mil Tá tudo no online, online 200 200 online, online, online 12 e 200 600 online 12 e 600 É venda online Online, 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 online 12 e 600 Vou vender online, online, online Uma E 12 e 600 Vou vender online 800 online 13 mil é seu Não? Volta pra mim E 12 e 800 Vou vender 13 e é seu 200 online 200 online, online, online Voltou, voltou 13 e 200 É venda Vou vender online, online, online 13 e 200 13 e 200 Uma Parou Não mais Vou vender online E 13 e 200 400 Voltou de novo 400, 400 Aqui no auditório Voltou, voltou, voltou Vou vender por 13 e 400 Uma 13 e 400 Vou vender no auditório Duas Online E 13 mil E 400 600 600 online 600 online Entrou no final 600 online Entrou, entrou no final Não, 13 e 600 online Uma Parou E 600 Vou vender online Duas E 13 mil E 600 Vendi online 13 e 600 Obrigado